Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio, eu sou o Vinícius Perroi e nesse episódio você já viu e com certeza já consumiu algum produto de uma marca aí do seu supermercado local, da sua região, do seu bairro e ficou curioso, falei, poxa, mas por que eles tem o arroz, o feijão, o sabonete, enfim, os produtos específicos com a marca daquele estabelecimento? Isso tudo envolve um conjunto de estratégia tecnológica e também de mercado para posicionamento e trazer o que tem de melhor para você, para mim, o consumidor, mas para isso tudo acontecer, essa mágica da marca não é simplesmente você ter um rótulo lá carimbado dentro do seu produto, existe tecnologia, existe estudo, existe todo um conjunto da obra que parece mágica, mas a gente vai entender todo esse universo com o Julien Marberre, diretor de produtos da Amit. Julien Marberre, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Olá Vinícius, obrigado, obrigado pelo convite aí, muito ansioso aí para compartilhar com todo mundo um pouco sobre como tecnologia pode fazer com que esses produtos de marca própria que chegam na mão do consumidor e sejam de alta qualidade e também com preço bastante competitivo, que também ajuda ali no dia a dia a economizar um pouco e fazer encher um pouquinho mais o carrinho. Esse é um ponto muito interessante, porque marca própria não é um tema novo, as empresas utilizam dessa estratégia já há bastante tempo e claro que lá atrás a gente via mais em grandes redes, muito por conta do autoinvestimento, para você começar a fazer um processo aí para criar sua própria marca exige um alto investimento de análises, de regulatório e isso acaba, claro, deixando muito na mão de, concentrando na mão de grandes redes. dentro desse processo todo que a gente vem fazendo, a gente entende que a gente pode democratizar isso e entregar para pequenos varejistas ou pequenos donos de marca também a oportunidade de construírem os seus produtos, terem produtos com a sua própria marca e é legal que as pessoas se apaixonam pela marca, então todo mundo que é dono de uma marca fala, nossa, a minha marca se apaixona e aí na hora de vender fala também com carinho daquela marca, posiciona ela num ponto estratégico ali dentro do seu estabelecimento, então tem várias situações interessantes que acontecem ali, então existe um grande desafio para o pequeno, que é encontrar a indústria, encontrar a capacidade de fábrica, existe vários desafios ali que a gente entendeu que a gente poderia resolver esse problema e democratizar o acesso aos pequenos e médios aí, né, donos de marca a conseguirem, é, colocarem produtos com a sua própria marca na rua, né, no final do dia todo mundo sai ganhando nesse ecossistema que a gente acabou, acaba criando, né, porque o pequeno acaba conseguindo colocar um produto ali de qualidade na mão do seu consumidor, ele consegue ganhar margens melhores também, porque como ele não consegue comprar de grandes volumes das marcas referências, que a gente chama marcas target aí, né, do consumidor, a margem dele fica muito comprometida porque ele não consegue ter grandes negociações, né, e aí, claro, com a marca própria a gente consegue trazer ali o melhor custo e benefício de indústria para garantir uma margem ali para trazer também saúde para o negócio dele. E o consumidor, né, e o consumidor, que é o principal agente, eu digo aqui, né, acaba levando um produto de muita qualidade e, ao mesmo tempo, num preço super competitivo, né, então, é por aí que a gente tem navegado aí nesses últimos anos com a Meet. Construir marca própria não é você ter um estalo num dia e falar assim, né, vou ter o meu café da minha marca. Não deveria ser. Ele passa por vários processos de decisão ali, mas, claro, em algum momento nasce esse desejo, né, poxa, eu quero ter a minha própria marca, quero também usar isso como uma estratégia. E aí, a primeira parte que a gente encara muito, e eu acho que é uma característica muito importante, assim, de qualquer negócio que a gente vá trazer para o universo, principalmente SaaS, né, é uma educação do ecossistema. Então, a gente faz eventos, faz webinar, faz vários tipos de mecanismos que a gente utiliza para educar as pessoas sobre o que é a marca própria, por que ela é importante, né, e a gente traz elementos interessantes de tipo, quando fazer e quando não fazer, né. Mais do que você só falar quando fazer, é importante também ajudar as pessoas a entenderem o quando não fazer, né, ou que produtos fazer, por onde começar e tudo mais. Passada essa parte de educação, a gente começa a entrar numa outra etapa que é utilizada aí, sim, de tecnologia e inteligência artificial para aí, sim, começar a ajudar o nosso, um dos nossos clientes ali, a definirem qual é a melhor estratégia de penetração, né, e isso vai depender muito de cada cliente, de região, então a gente consegue hoje pegar vários atributos, né, desses clientes e com esses atributos a gente começa a identificar e montar um pipe, a gente chama de pipeline, né, como se fosse, ó, tem uma lista aqui de produtos que você precisa começar a desenvolver. E aí com essa lista de produtos que ele busca desenvolver, a gente, a gente monta ali uma sequência, ah, vamos lançar primeiro esse, depois esse, porque também é muito caro e não é muito interessante você lançar tudo de uma vez, né, você precisa testar, testar a marca, testar se o posicionamento da marca está adequado a propósito de valor da própria rede, né, Então, você tem aí desafios muito interessantes de qual é o público que a rede atende, qual é o posicionamento, então, que o produto precisa ter, porque não adianta você colocar, você atende um público, um público A ou um público B e coloca posicionamentos ali diferentes, o produto não vai virar e vai aí virar aquele patinho feio ali na gôndola, né. Ninguém quer, né, ninguém quer, né, então tem que ter esses cuidados. Então, com a nossa, a gente criou aqui dentro da MIT um processo que a gente consegue trazer análises de mercado, a gente retroalimenta essas análises de mercado que acabam gerando ali para o cliente um painel de decisão, tá. E aí esse painel de decisão vai ajudando ele a identificar qual é a sequência de produtos para fazer esses lançamentos, né. E aí, claro, por dentro de toda essa plataforma a gente consegue daí encontrar qual é o melhor fornecedor, qual é a melhor margem, qual é o melhor preço de venda. E aí a gente vai moldando essa estratégia para daí sim, na hora que o produto sai lá na ponta, ele seja um campeão de vendas. Isso é muito difícil ter um número exato porque depende muito do cliente, assim, depende muito da estratégia, do tamanho dele, né, e também do percentual ali de sortimento que ele vai ter lá na gôndola. Um dos primeiros trabalhos até que a gente faz, né, que a gente consegue entregar para os clientes é fazer uma análise de sortimento, do tipo, ó, a gente já encontrou casos ali que tinha 10 marcas de ketchup diferentes ali sendo apresentadas para o cliente, e a gente falou, ó, você está com muita opção aqui, você tem que diminuir, tem que ser um pouco mais específico, conseguir fazer com que o consumidor consiga identificar o que é primeiro preço, o que é premium, o que está aqui num preço intermediário de qualidade e benefício. Então, tem esses desafios, né. Agora, o que é por definição, né, marca própria por definição, ela precisa ter um preço mais competitivo e trazer margem maior do que as marcas target, né. Então, se a gente não consegue alcançar esses dois elementos, já inviabiliza, talvez, aquela categoria de produto ou aquele produto, né. Então, são estratégias que vão ajudando a gente a definir ali como que o cliente vai inserir uma marca própria ali dentro de uma categoria. Então, a gente faz primeiro essa análise de sortimento, fazendo essa análise de sortimento, a gente também via a nossa plataforma, a gente consegue dar sugestões de redução desse sortimento, né, deixar ele mais coeso. Depois que fez essa análise de redução, a gente consegue fazer a análise dos volumes médios vendidos, né. E num primeiro momento, a gente insere ali o produto de marca própria, onde a gente daí faz um cálculo de qual é o percentual ali de potencial de penetração que a marca vai ter naquela categoria. E aí, a hora que a gente consegue chegar nesse percentual, a gente depois faz, claro, os cálculos de o quão de margem isso está trazendo, seja de dinheiro mesmo ou só margem, né, porque às vezes tem cálculos que são diferentes. Esse é o grande fator aí que a gente vem trabalhando para cada vez mais a plataforma se tornar assertiva, né. Então, é um processo contínuo. Eu costumo dizer para o time que a plataforma nunca vai estar pronta porque sempre novos recursos vão nascendo, né. Todo dia. Até 4, 5 anos atrás, a gente não se falava tão amplamente como agora de ESG, por exemplo, né. Então, são novos atributos aí que vão nascendo e a gente vai aprimorando a plataforma e aí, para que ela consiga encontrar esses fornecedores e também fazer com que esses fornecedores indiquem, ó, eu tenho essa certificação, né, algumas outras certificações que a gente já são mais amplas, né, como certificação de orgânico, né. Então, a gente já tem essas questões já bem resolvidas. Mas com relação à ESG, é algo que a gente já começou a trabalhar ao longo desse ano também. E a ideia é cada novo atributo, cada nova maneira aí que o consumidor, né, vai exigir aí de sustentabilidade ou de outros requisitos, né, de produtos, a gente consiga ali fazer com que o nosso ecossistema evolua junto, né. A gente vê que esse mercado todo de desenvolvimento de produtos, ele é um mercado que vem evoluindo gradativamente, né. Então, a cada ano ou a cada década, novos requisitos, sempre mais focados em sustentabilidade até, né, principalmente porque é aquecimento global, tem várias coisas que se tornam cada vez temas mais relevantes aí e chegam lá no consumidor. Então, o consumidor também começa a exigir mais isso, né. Net zero, né, não utilizar animais para fazer testes em laboratório. Então, vários requisitos, se a gente fosse comparar, né, se tiver a plataforma lá da década de 60, seriam outros requisitos que foram evoluindo. Então, é uma evolução constante. Eu digo que não para por aí. Se não fosse a computação em nuvem, a gente não estaria aí com a inteligência artificial na mão de várias pessoas, né, e o mais legal disso, né, é que nem os criadores pensavam como poderia ser utilizado, né. Quem, né, em Sunco, você fala, ah, não, poxa, eu acho que inteligência artificial pode ser utilizada para desenvolver estratégias de marca própria, né. Não existe isso, né. A pessoa não pensou nesse caso de uso específico. Então, quando eu penso em computação em nuvem, eu vejo que ela é um motor de aceleração da inovação porque ela empodera, né, todas as pessoas lá na ponta, sejam empresas ou pessoas comuns, a terem acesso a uma tecnologia e a buscarem e a consumirem essa inovação, né. Quando a gente estava lá no mundo on-premise, seria um negócio assim, mais ou menos, ó, lançaram um novo hardware de tecnologia artificial. Daí a gente ia falar assim, isso aí até chegar no Brasil vai demorar 10 anos. Era o que a gente falava 20 anos atrás, né. E hoje é incrível, né, o negócio ganhou uma proporção em seis meses, né, chegou em recorde de uso graças à computação em nuvem. Então, para mim, computação em nuvem é empoderar, empoderar as pessoas, empoderar as empresas a conseguirem trazer inovação e no final do dia acaba melhorando a vida de todo mundo, né, simplificando a vida das pessoas, reduzindo carga cognitiva. Para mim, computação em nuvem é algo que vem revolucionando e eu acho que computação em nuvem, ela ainda tem muito a crescer no futuro, com certeza, é cada vez mais deixando a vida das pessoas mais simples, né, seja até controlando aqui a minha casa, ela é toda em nuvem aqui, é o meu ar condicionado aqui, eu ligo, eu desligo. Se não fosse isso, eu teria que ficar procurando o meu controle. E isso já é, já resolve uma dor, né, quem nunca perdeu o controle não conseguiu ligar. E hoje, graças à computação em nuvem, a gente consegue controlar isso da rua, né, os cachorros não passam calor por conta disso, por exemplo. Maravilha, Júlio, maravilha. Cara, eu agradeço demais a sua participação aqui no Papo Cláudio, adorei os insights, eu acho que foi um bate-papo bem rico e mostra que tem muitas possibilidades para a gente melhorar o nosso relacionamento com o cliente e trazer, por que não, uma marca própria. Cara, sucesso aí na Meet, volte mais vezes para contar um caso de sucesso aqui que eu sei que tem vários aí, depois a gente conta uns casos bem bacanas aqui que vai ser bem legal, cara. Prazerzaço e até a próxima. Valeu, obrigado. Até a próxima aí, Vini. Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Júlio? Recado simples e direto. Entre no site deles, se você é um produtor, se cadastre. Olha a oportunidade, de repente o seu produto, aquela sua produção que você tem tanto carinho, tanto cuidado, pode chegar, sim, a mais pessoas pela marca daquela outra empresa. É o seu produto lá também. Isso que é legal. E se você está pensando em desenvolver ou nunca pensou em desenvolver uma marca própria, olha aí também uma mega oportunidade. De repente, é esse detalhe que falta você conseguir se aproximar mais ainda do seu cliente. Link na descrição. E também, se você chegou até aqui, um comentário e compartilhar esse episódio sempre vai bem, não é verdade? Agradeço pela sua participação e audiência. A gente continua esse bate-papo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição. E aí? Está na nuvem? Agradeço pela sua participação e audiência. Agradeço pela sua participação e audiência. Agradeço pela sua participação e audiência. Agradeço pela sua participação e audiência.